Na sexta-feira, o Edvaldo Magro disse que as cancelas dos pedágios seriam abertas assim que findasse o contrato com a Via Par e não teríamos cobrança. Aí a gente resgatou um áudio aqui do secretário de Infraestrutura do Paraná, Sandro Alex. Vamos ouvir o que disse sobre essa questão da abertura das cancelas dos pedágios assim que findasse o contrato com as concessionárias. No dia 27 de novembro, encerramos os atuais contratos de concessões no Paraná e o governo tinha dois caminhos a seguir. Finalizar os contratos ou sermos coniventes com a continuidade de um contrato que foi lesivo ao povo paranaense. O governador já determinou que não haverá prorrogação por mais nenhum dia. Portanto, não haverá cobrança nas cancelas até que se tenha um novo leilão realizado com ampla transparência na Bolsa e a menor tarifa. Enquanto isso, o governo do Estado assumirá suas rodovias e o governo federal as suas BRs, buscando um amplo entendimento para manter os serviços adequados até que tenhamos um novo contrato.